1, 2, 3 e... Salve meus amigos amores de Mingau de Aveia, tudo bem? Tudo bem, eu sou! Não, não! Ela está assistindo, ela não está gravando. Meu Deus do céu, meu irmão! Olá meus amigos amores de Mingau de Aveia, tudo bem? Eu sou a Coroa Dan. E eu sou a Coroa Ted. E juntos nós somos hoje. Coroas Gamer. É isso aí pessoal. Um dia já a gente quer agradecer pelo site do último vídeo e para as inscrições. Muito obrigado. Foi um número que a gente não esperava, né? Com certeza. Foi muito bem o vídeo, foi muito bacana o apoio dos amigos também. Mas desde já, compartilha, deixa seu like, se inscreve, tá? Para se achar pra passar mais. Vamos vir com mais um vídeo muito bacana, muito interessante para vocês. Então, Fala Gamer! Tchau! Fala Gamer! Fala Gamer! Não, 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 não... Não, é o Coroa, mas o que não tirou da peste? E aí pessoal, beleza? Um vídeo já a gente quer agradecer, tá? Foi o último vídeo. A gente vem preparando um material muito legal para vocês, com novas gameplays. A gente vai continuar ainda com aquela GMP da Ulisse para vocês até zerar. Vamos mostrar uns macetes, uns triplos bacanas, nossa estratégia, né, amor? Com certeza. Para a gente conseguir zerar. Mas hoje a gente vem com vídeo diferente. A gente quer mostrar para vocês um cliente para a nossa setup para melhorar a jogabilidade, para a gente melhorar a nossa edição de vídeo para vocês. Beleza? Confere aí com a gente. Exatamente. Então, já começando aqui com os materiais que a gente adquiriu. Esse aqui é o suporte celular que a gente gravou com o celular para ter uma qualidade melhor. É, que a gente estava tendo um suporte meio ruimzinho e a gente conseguiu adquirir o melhor de tudo. Exatamente. Esse daqui é um carregador de controle do videogame. A gente vai mostrar para vocês. A gente conseguiu porque eu sou muito chato com essa estrutura, de ter acessórios bacanas e se está condutindo no último console também. Exatamente. E para melhorar a questão da nossa iluminação, né? A gente comprou um ring light. Não sei se para vocês está bom aí. Já comento. É, já comento que essa iluminação está legal. Dá para melhorar também. A gente conta com os dentes que vocês. Exatamente. O cooler para melhorar o desempenho do nosso PC. A gente quer dar menos. Dá para você perceber aí, ó. O LED do nosso PC é vermelho. Eu não estou sabendo ainda de vidro. De vidro. De vidro. De vidro. A gente comprou um cooler também para melhorar o respiramento dele. Porque a gente usa muito. A versão de vídeo demora um pouco de tempo. Aí a gente quer ir mais pequeno e começa a ficar lento. A gente melhorou o respiramento para, obviamente, de ganhar mais tempo com edição. Com certeza. E também este kit, Média. Aos e teclados. Então, a gente queria melhorar, logicamente, o nosso tempo de edição. A gente precisava de uma aos que tivesse mais sensibilidade e um teclado com melhor desempenho também. Então, a gente, ó. Segui esse kit aqui, galera. Da PCS. Beleza? Teclado. Teclado mecânico. Tecladão. Beleza? E é isso aí. Pessoal. Continuando, a gente fez uns quadrozinhos assim, personalizados. Até que a gente gosta de jogar. Nossa, a gente precisa só logo, né? Aí, cheio de bola. Isso aqui é do nosso jogo, né? Isso aqui é do ouvinte que a gente iniciou. A gente, como foi o primeiro jogo, diz o dica que a gente zerou. A gente achou legal fazer um quadro mostrando essas coisas. A gente achou bem bacana. Até porque a gente já zerou, né? A gente querendo zerar novamente para poder mostrar para vocês a passo a passo, né? Estou trabalhando, né? Em cima desse jogo, porque foi o que nos fez a vontade de iniciar esse projeto. Exato. Então, foi legal a gente mostrar do início. Eu disse a gente. As vezes eu estou peidando e está saindo uma caganeira. Tem que dar a ver com a gente, né? É, do seu estilo de jogo. E o que mais? Então, galera, a gente contém o conector Bluetooth, né? A gente contém o conector Bluetooth para tentar dar uma melhorada no áudio também. E a base, a base do console, por aí tu tira, né? Então, galera, a gente trocou o console. A gente jogava no Xbox 360. A gente adquiriu agora o PS4. Obviamente que vem um vídeo mais bacana, mais interessante. É, gente. Novos jogos. Novos jogos, mais atualizados. E não vamos esquecer, né? De continuar aquela lá, porque o jogo que nós jogávamos no Xbox, ele tem a DLC para o PS4. Então, a gente vai continuar jogando. Não vai não! Ele não vai não! Isso, a versão é masterizada. Tem algumas modificações, mas a mesma parte de jogo. E, entendeu? Então, a gente comprou o PS4. Já pensando em vocês também. Foi muito bacana pra gente, porque era uma coisa que a gente queria muito tempo, mas a gente não metia a cara com que ele não tinha tanta, assim... E não é muito barato pra mim, né? É, tem... E aí, a gente passou o 360 em frente, vamos ver, aí juntou um pouquinho mais e comprou o PS4. Então, é isso, pessoal. Cara, a gente vai fazer um tour com o nosso cenário daqui a pouquinho, mas, desde já, a gente quer agradecer esse apoio aí. Isso tem sido muito bacana, esse motivador pra gente. A gente vai fazer isso pra vocês também, né? Como é que é que vocês acham? A gente tem pensado muito em jogar mais tempo juntos, ficar mais tempo na frente do game. E é uma coisa divertida pra gente, né? Quando a gente passa o tempo, a gente começa o... Ah, cara, me assustei. O controle tá vibrando aqui, galera. E aí, galera, é uma coisa que a gente gosta de fazer. E isso acaba nos aproximando mais. Obviamente que cada play tem o seu drama, né? Ou que a gente acaba assistindo essas bebidas. Mas é natural, né? Como eu falei no primeiro vídeo lá no Bot. Senão, te enche uma porrada, tá bom? Tá bom? Te enche uma porrada, ó. Aqui, ó. Te enche uma porrada. Te enche uma porrada. Te enche uma porrada, viu? A gente vai ver. A gente vai acabar. Aí eu que sou. Mas a KJ joga muito bem, assim. Pede muitas pessoas pra conhecer. Ainda mais jogos de tiro e de sobrevivência. É, um pouco mais tempo que a gente vai treinando. E aí a gente já testou alguns jogos, cara, do PS4 e do zumbi. Eles são bem novos, cara. Tem uma jogabilidade muito bacana. Um pouco ainda mais. Também, assim, como eu vou dizer pra vocês, são bem agressivos. Porque a gente joga no ritmo, né, amor? Que a gente consegue enrolar um zumbi aqui. É de nenhum jogo que a gente testou. O Copa dos Black Ops 4. É insano. É muito insano, cara. Os zumbis são muito rápidos. Eles são explosivos. Eles são explosivos. Mas foi isso que a gente te avisa. A gente vai encontrar. Não, mas a gente vai ter que pesquisar muito ainda pra poder... E jogar, né? Acima de tudo. É, a gente vai pesquisar pra poder entender o jogo também, porque a gente é novo, cara. Você é burro, cara. É, a gente gosta de pesquisar pra fazer meter a cara pra jogar. Mas aí a gente testou logo pra ver como é que tá a jogabilidade do game, né? E foi bem interessante. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem em alerta, tá? Marca o sininho aí, porque daqui a pouco vai sair a continuação. A edição do que a gente prometeu. E se deu origem, vamos mostrar como fazer o primeiro das armas, vamos mostrar algumas estratégias que nós montamos, eu e a Kelly, pra gente ganhar tempo e zerar o mais rápido do jogo, né? A gente quando é com sorte também, né? Tem que ter, cara. É um momento assim, alguma espécie que tem que ter sorte, né? É, o jogo foi feito pra ser difícil, pra não zerar. É, só tem que ir pra nos bugar, bicho. Mas a gente buga ele também. Então, galera, é isso. Muito obrigado mesmo pelo apoio. É, tem que ir embora, vamos ver, vamos ver. Não, vai ficar com a voz. É, a roda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.